É, realmente o Breaking é incrível, mas aqui no canal você pode aprender muito mais. Aqui nós teremos entrevistas, recap de eventos, indicações de eventos, indicação de mixtape de DJs e todo o conteúdo que você vai entender muito melhor do que se trata o Breaking e a cultura Hip Hop no geral. Não se esquece de se inscrever no canal, galera, e a gente se vê por aqui. Falou!